Vamos lá, então recapitulando no pote 1, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Inter, Bahia, Botafogo, Bragantino, Atlético Goianiense, Ceará e Cuiabá. E agora vai começar o grande duelo da Copa do Brasil. Os 20 clubes sobreviventes das duas primeiras etapas da competição se unem aos times que chegam da Libertadores, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, Botafogo, Bragantino, Fluminense, São Paulo, além de Atlético Paranaense, Via Brasileirão do ano passado e o campeão da Copa do Nordeste, que é o Ceará, o Goiás, campeão da Copa Verde e Vitória, campeão da Série B do ano passado. Eles se juntam aos 20 sobreviventes dessas duas primeiras fases e vai ter os dois potes, o pote A e o pote B. O pote A vai ter os times da Libertadores e os campeões regionais e o campeão da Série B. Os potes 1 estão Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bahia, Botafogo, Red Bull, Bragantino, Atlético Goianiense e Ceará e Cuiabá. O pote 2 está Goiás, Vasco Juventude, Esporte, CRB, Vitória, Criciúma, São Paulo, Correio, Operário do Paraná, Botafogo de São Paulo, Brusque, Ipiranga do Rio Grande, América do Rio Grande do Norte, Amazonas, Águia de Marabá e Souza da Paraíba. Compõe o pote 2 para o sorteio. O importante é chegar a ser campeão. Quem será? E vamos ver o que os comentaristas falaram deste jogo. Antes, deixe o seu joinha, seu like para ajudar o canal, se inscreva para dar uma moral e os créditos deste vídeo ao Redação Esporte TV da Globo. Um abraço a todos. Vamos para o vídeo. Bom, eu vou deixar aqui o agradecimento ao Juscelino Filho. Foi um prazerzaço tê-lo de volta aqui no Redação Esporte TV e aproveitar para mostrar a arte dos potes da Copa do Brasil agora com nomes e escudos todos nos seus lugares. Vamos lá. Então, recapitulando no pote 1. Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Inter, Bahia, Botafogo, Bragantino, Atlético Goianiense, Ceará e Cuiabá. Só o Ceará nesse pote não é da Série A do Campeonato Brasileiro. No pote 2, Goiás, Vasco, Juventude, Esporte, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Corrêa, Operário do Paraná, Botafogo de Ribeirão Preto, Brusque, Ipiranga, América de Natal, Amazonas, Águia de Marabá e Souza. O Ceará entra como campeão da Copa do Nordeste do ano passado. E, se não me engano, o Cuiabá entra como campeão da Copa Verde também, né? Sim, sim, sim. O Atlético é o campeão da Série B. Então, esses três últimos ganharam a vaga por esses resultados. Então, temos, com isso, Vasco, Juventude, Vitória e Criciúma, quatro times da Série A no pote 2. Pode pintar confronto pesado aí, né? Pode usar o Vasco. O Vasco ali, se pega os oito, nove, dez, doze primeiros e tal, seria um clássico regional, né? Eu acho que tem três chances de ter um clássico regional aí, né? No sorteio. Bom, e... Interessante, né? Perdão, Marcelo. Esse retrato, né? Eu sempre acho que a Copa do Brasil é um retrato muito interessante do nosso futebol, né? Então, temos aí praticamente quase todas as regiões do nosso país representadas, né? Temos o Amazonas, temos o Correia, enfim, por aí vai, né? E só fazendo um paralelo com a matéria que a gente debateu aqui antes, no redação, no bloco anterior, acredito que é sobre o campeonato brasileiro feminino que começa amanhã. Nós não temos o campeonato feminino brasileiro que começa amanhã, nenhum time do Nordeste ou do Norte. Não temos. É, o Ceará desistiu, né? Nós tratamos disso aqui nessa manutenção. Isso é interessante, só pontuar assim. Não temos, entendeu? E precisamos ter, né? É. É isso. A gente tem hoje times de outros estados querendo desafiar o domínio paulista, né? Era o que estava nas manchetes, especialmente do Corinthians. Esse conceito de outros estados realmente precisa ser expandido para outras regiões também, né? Sim. Não temos como temos o futebol masculino. Só no Sul e Sudeste. Bom, vamos continuar com os jogos da Copa do Brasil aqui, falando da classificação do Criciúma. Adivinha o que é que teve? Pênalti. Pênalti. A figura do sapinho foi enviada. E a... Sapo. É boa a interpretação do brejo aí, Garoboni. É boa. É isso aí. Espero que o seu time esteja em bons caminhos aí e possa alcançar uma boa colocação aí na Copa do Brasil. Oxalá, se não for campeão, embolsar essa grana aí, 73 milhões de reais. É muita grana. Um abraço a todos. Deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a fortalecer. Se inscreva e até o próximo vídeo.